Gente, tá aqui no jantar Olha a vista Só que não dá pra ver nada Dá pra ver com flash Aqui no jantar do Essenza Vou mostrar um pouquinho da vista pra vocês A vista da nossa mesa No caso, gente, aqui é em cima do nome, tá? Aqui é na jacuzzi Aqui só cabe uma mesa E no caso, hoje é a nossa, tá? É uma vista muito linda Mas meu celular tá pegando Não consegui capturar a imagem toda linda, não Vou gravar na profissional, tá? E eu tô com alergia, por isso que meu olhinho tá tão apagado Tá meio triste Tô com zero make, gente Zero make mesmo Só um botãozinho e um pouquinho de blush, ó Apagada? Mas é isso Vou mostrar aqui na profissional Sonsinho lindo Olá O que é que você tá fazendo? Estou escolhendo meu prato da noite Mostra aí qual foi a sua opção Vixe, embaçou O que foi que tu escolheu daí? Mostra o que Delicioso filé parmegiano Filé parmegiano Nossa, Luciano Que incrível Você nunca escolhe isso Perfeito Ah, gente Vou mostrar aqui a vista Onde a gente tá Olha que lindo E pra eu dar a reviravolta agora A gente tá aqui em cima praticamente da jacuzzi Aqui é a escada que a gente desce, tá? Pra piscina grande do Essenza E é isso Estamos escolhendo aqui Não, pega essa daí De mané Espelei esse sofá Vou olhar Eu tô em dúvida Tem outras páginas, viu? É, mas eu vou imitar o Luciano Tá vendo aí a imitação? Não, mas... Sandwiches não Tem massas no começo Olha desde o início aí É o mesmo menu do Rui, né? Eu acho que é É, tá aqui Uhum Igual o da outra vez Entramos É engraçado, né? Quando o Luciano sai, assim, viaja Ele já pensou logo em massa Ele já me falou Ele já escolheu batatinha Ele já falou aqui Uma vez na vida, né, Vi? Um pouquinho Tipo, um pouquinho Ô, menina, não tem mentiroso Eu tô em dúvida Entre carne do sol E filé parmegiana Pra imitar a aula Como a Vi sempre é imitação do Lu Precisa nem comentar, né, gente? É uma cara de pau Morra imitando a pessoa Aí vem ficar dizendo isso Não, isso é uma imitação dele Tá dizendo, né? Não, mas eu tô... Ah! O peito de frango brasileiro também Parece que é Suponente Eu tô... Não, sério Eu tô... Em dúvida O peito de frango Porque... Não, gente Apesar de ir lá A dieta Eu adoro Adoro frango Eu adoro É... Quando vai se for carne do sol Eu tô pensando em carne do sol E com filé parmegiana Ah! Porque filé parmegiana tem queijo, né? E queijo... Eu amo o queijo É por isso é uma dúvida Não esquece, Vi É uma delícia, viu? A parmegiana do... É, mas eu fui no almoço O daqui pode ser diferente lá do Duny, né? Aqui do Duny a gente pediu no carro É, aí como vem bem muito ano, né? Aqui, aí tu vai e pede pra tu Uma parmegiana Eu peço a minha carne do sol Aí se eu achar muito interessante Eu vou meter também Olha! Tá vendo? Aí... A hashtag... Comilona Exato! Exato! Comilona mesmo! Até parece! Eu não consigo comer nem o meu Que o Luciano... O Luciano come o meu... Não! O dele! E uma porcentagem do meu Porque eu não aguento todo, né, Lu? Olha! Não, geralmente Fala a verdade Não, eu come só um pouquinho Tenho que manter meu corpo fitness, né? Vi, mas... Pois é, gente Então vamos encerrar por aqui Porque eu não quero ficar mentindo É muita cara de pau pra uma pessoa só, viu? Sei não Vou solucionar uma carinha de pau Pronto, mais colorida agora É... Ah, foi brilhoso mesmo É... Ficou bem melhor agora Sei não, viu? Não, mas sério, gente Vamos pedir agora Aí eu mostro um pouquinho pra vocês O que é que a gente pediu E mostrar um pouquinho a cara também Pra vocês verem Porque tudo que a gente quer achar com o meu aqui Eu gostei Bastante Sim, Vivi Aí você vai tomar hoje uma cervejinha, né? Como é que é? Nossa, eu adoro esse aqui, né? Eu vou tomar um suquinho de laranja Eu sou das Gente, eu não bebo, não Eu nunca nem bebi Nem... Nem trisquei Assim, não sei nem o gosto Eu não... Aí a imitação, né? A imitação Que depois disse que sou eu Eu amo o suco de laranja Eu amo Aí a imitação, né? Que o Fakasso tá gravando Já avisou que vai pedir Por quê? Porque ele sabe que eu vou pedir um suco de laranja, né? É, porque você vai imitar, né? Claro, tem que ser Tá dizendo, né, querido? Cara de pau, viu? A pessoa Pois não tá, gente Vamos jantar aqui E depois vamos dar uma voltinha aqui em gerir Até já já, né? Porque vai... Vem a comida, né? É Já já eu mostro pra vocês Aguarde Tchauzinho Bye Ah, meu Deus É pra gravar? Era só uma fotinha Oi, Vi Maranhão aí Linda Cadê? Tá pegando bem aí? Pra mostrar pra pessoal Como é a claridade de verdade Eu acho que tá Tá pegando bem, sim Eu tentei fazer no celular Não pegou bem A iluminação Então, gente É isso Deixa eu ver se tá pegando bem Vamos jantar Aqui eu pedi Carne do sol Com batata solteira E arroz E o suco de laranja O Lu pediu Filé parmegiana Né? Com batata frita E arroz Aí ele levantou aqui Pra tirar uma fotinha minha Só que Não foi fotinha, né, Lu? É, foi um videozinho Olha que linda vista do Lu Vou mostrar aqui pra vocês Deixa eu descer aqui Nesse esforço Olha que linda, gente A vista do Lu Então pronto Vamos Deixa eu ver se eu mostro Aqui é o nome, gente Aqui embaixo Então vamos lá Vamos comer Que a comida tá uma delícia Tá legal Já provei a batatinha já É, já provei a batatinha do Lu também O barquinho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Legenda Adriana Zanotto